A pandemia gerou isso em você, em si? Pandemia... Que situações aconteceram? Eu acho que Jesus trouxe uma nuvem sobre a terra, chamando a nuvem por secreto. E isso é um fenômeno, cara. Observe o tempo. Parece ou não parece que um dos selos foi deslacrado. E quando você escuta voz de sinais, eu acho que a minha alma foi provocada a conhecer Deus a partir do fundamento bíblico. E eu nunca vivi um avivamento desse. De ler a Bíblia e querer ler mais. Ler a Bíblia das seis às duas da manhã, todos os dias, durante toda a pandemia. Isso refinou o homem que sou. Caramba! Foi glorioso, mano. Passava o dia, passava o dia inteiro. Acordava às cinco horas da manhã, ficava deitado na minha cama, não queria levantar. Acordava às seis e lia a Bíblia até às duas. Dormia, acordava às cinco, ficava deitado na minha cama até às dezoito. Levantava às dezoito e lia a Bíblia até às duas. Até ter um contato muito poderoso, cara. Eu estou aqui segurando para não falar. Mas eu passei três dias com um mendigo. Isso mudou completamente a minha forma de ver vida. Você passou três dias com um mendigo? É. Na rua? Teve a pandemia... Vocês são muito engraçados. Teve a pandemia. A pandemia trouxe o lockdown. Eu estava lendo a Bíblia. E lê a Bíblia intensamente, mano. Só que eu fui... Foi... Foi invadido por uma tristeza muito profunda. Enfim. E aí, cara... Eu comecei a andar de longboard no Museu Nacional. Sou de Brasília. Comecei a andar de longboard no Museu Nacional da meia noite às duas. Escutando o Renascer Praise da década de 90. E chorando com Jesus, mano. Eu descobri que você vai ter algumas camadas relacionais nesse contato humano. Primeiro, você vai ter os colegas ocasionais. Aos colegas ocasionais, você nunca pode dizer como você está. Como é que você está? Se um colega ocasional te perguntar, a resposta é... Vai tudo bem. É. Ao amigo, o amigo chega para conversar comigo. Ou consigo, contigo. Como é que você está? Ao amigo, eu abro o coração. Se ele se importar com o meu coração, ele vai transicionar para a próxima fase. Se não se preocupar com o meu coração, foi só um desabafo. Existe a terceira camada que é muito nobre. Que provérbio 17, 17 fundamenta que é... É na angústia que o amigo se torna irmão. Só existe um momento da sua vida em que a sua amizade vai ser patrocinada a irmão. É na sua angústia. É quando você abre a alma. E existe o seguidor. Que está consumindo a sua imagem. Geralmente, ao seguidor, segundo a sociologia contemporânea, E você dá a sua imagem no melhor filtro. E aí, cara... O que que rola? Obrigado, mano. Eu comecei... Eu comecei a... Então, acordava 5 horas da manhã. E como diz o salmista, laços de morte me cercaram. Eu acho que... Isso mudou minha forma de ver vida. E eu não tinha mais vontade de viver, cara. E pensei em suicídio durante muito tempo. Sério? Sério, cara. E eu voltei a andar de longboard, cara. Porque se eu pulasse do prédio, seria muito, muito delicado. Então, um acidente seria menos feio. E desci a ladeira a 80 por hora. Só que eu dominava o pico. Então, o córtex cerebral liberava serotonina, substância que patrocinava adrenalina e autoestima. E eu fui dominando esses picos. Foi aí que eu decidi fazer devocionais. No Museu Nacional. O dano de longboard. No apogeu do lockdown. E aí, cara, eu chorava, colocava o fone de ouvido. Chorava copiosamente e orava ao Senhor. Sentava, abria a Bíblia e lia. Só que eu fiz isso várias vezes. Até que chegou um mendigo. E ele perguntou, como é que você está, cara? Eu falei para ele, mano, estou pensando em suicídio. E no primeiro dia eu fiquei esperando ele falar, eu também. E fiquei cinco minutos olhando para o olho dele. Em silêncio, esperando ele me responder. Cinco minutos, é isso aqui, ó. E como ele não disse nada, eu rompi o silêncio. Porque o silêncio é angustiante, cara. Sobretudo na alma. Aí eu perguntei, mano, você não está pensando em suicídio, não? Ele, não. Eu tenho medo de ir para o inferno. E aí, brother, o primeiro dia foi tão constrangedor que eu ouvi naquele cara e isso gerou muita vida em mim. Primeiro dia ele só falou de vida. Ele tinha aproximadamente 60 anos, não perguntei o nome dele, só ouvi ele. E saí dali, sabe quando você escuta um filósofo urbano? Mano, que fala com uma propriedade de vida, que só a dor pode gerar isso, mano? Foi mais ou menos esse meu contato com esse cara no primeiro dia. Saí de lá por volta de duas horas da manhã após escutar ele em silêncio. E aí ele... Chamou a minha atenção, cara. Fui para casa, acordei cinco horas da manhã, fiquei deitado até seis horas da tarde. Seis horas da tarde eu abria meu computador, lia a Bíblia. Até a meia-noite. Das seis à meia-noite, há muitas horas de leitura bíblica. Meia-noite eu parava, ia para o museu, fazer meu devocional. Colocava o fone e escutava só Renascer Prazer, mano. Música da década de 90. Chorava copiosamente e sentei. No segundo dia eu vi o mesmo mendigo. Tudo bem? Não quero comida, não quero dinheiro, só quero conversar. Como é que você está? Pô, cara, hoje estou muito mal. Eu acho que eu vivi uma... Uma crise de ansiedade, falei para ele. Fiquei ofegante, não conseguia controlar a respiração. E um profundo medo me invadiu. Eu imagino, cara. Do nada ele começou a falar de esperança. Cara, eu fiz mochilão na América do Sul, como eu falei. Ele falou que fez mochilão nos mesmos lugares que eu fui. Até as hamburguerias de esquina. Ele comeu, cara, nesses lugares. Ele começou a falar que ele tinha esperança de ir em 2000... Isso foi em 2020. Em 2021 ele ia fazer um mochilão em Paris, brother. E eu, meu Deus do céu, mano. Isso mexeu comigo. Um cara com esperança e eu invadido por uma tristeza que eu não tinha resposta. E aí... Saí dali aquele dia tão reflexivo com o nível de esperança que os olhos daquele cara me presenteou. Que eu fiquei com uns 50% de vontade de viver. Durante meses acordando, sem vontade de acordar. No terceiro dia eu acordei, já tomei banho, sentei e comecei a assistir noticiários. Esperei às 18 horas chegar, li a Bíblia até a meia-noite. Da meia-noite, quando deu meia-noite, fui para o museu. Terceiro dia. Louco para ver o cara. Louco para ter contato com esse mendigo aí. E aí, quando eu cheguei, não chorei, não coloquei uma ministração, uma canção do Renascer Prazer. Aquele dia, eu sonhei de longa e feliz. Quando eu vi o cara sair correndo, eu abracei ele, Bruno. Ih, brother, que saudades. Como é que você está? Estou bem. Sentamos. Terceiro dia, ele só falou de alegria. Começamos a rir de piada sem graça. Pedi uma pizza no iFood. Comi a pizza com ele, orei com ele. Mano, a vontade de morrer cessou. Quarto dia eu fui, não encontrei o cara. Quinto dia eu fui, não encontrei o cara. Uma semana passou, não encontrei o cara. E eu lendo a Bíblia, cheguei no texto, Hebreus 13, capítulo... Hebreus 13, 2. Diz assim, mano. Inesquecível isso. Cheguei nesse texto. Não vos esqueçais da hospitalidade. Porque por ela, alguns, mesmo sem saber, hospedaram anjos. Mano, eu passei três dias com anjo. Comei pizza com anjo. Sem ter contato com ninguém. Quando eu precisava de um abraço de um amigo. Sabe quando Jesus... Ele vai numa geografia sem ser chamado, em Gadara. E expulsa uma legião de demônios sem ter clamado por um libertador. Ninguém chamou Jesus pra ir lá, mano. Jesus acorda de madrugada porque ele decidiu libertar a alma de um cara que não conseguia se libertar por si só. E ele disse que esse cara é só não um missionário. Por isso que ele pregou em todo o Decapolis. Decapolis. Marcos, capítulo 5. Então, eu vivi essa experiência, cara. Então, hoje, falar sobre vida, né? E falar sobre o poder das escrituras. Na sensibilidade de quem Deus é. Me trouxe muitas revelações. Sobretudo sobre juízo, misericórdia e graça. E eu acho que eu quero finalizar falando isso. Se você me permitir. O que é juízo, mano? Juízo é quando o Gil merece um raio na cabeça. Deus é Deus de juízo? Sem dúvidas, mano. Eu sei que eu mereço um raio na cabeça. O que é juízo? Quando eu saio na rua, puf! Raio na cabeça terei. Eu recebo o que eu mereço. Juízo. O que é misericórdia? Misericórdia é quando eu mereço um raio na cabeça. E eu sei que o raio da cabeça virá. Quando eu saio na rua, não acontece nada, mano. Qual é o nome disso? Misericórdia. O que é graça? Graça é quando eu sei que o Gil merece um raio na cabeça. Quando eu saio na rua, mano, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas quando eu olho para o céu, não está nem nublado. Tem um sol lindo decorando o meu dia. Uma criança me chama, me abraça, dá um beijo no rosto. É gentil comigo. Eu não mereço isso. E alguém ainda me manda uma mensagem dizendo que eu acabei de depositar 10 mil na sua conta. Eu te mandei um pix. Eu não mereço nada disso. Mas isso é graça. Juízo, misericórdia e graça são características do perfil de Deus em toda a Sagrada Escritura. E o poderoso, cara, é que Jesus pode trazer um juízo significativo. E o livro de Jonas diz isso. No livro de Jonas, a Bíblia diz que Deus pode trazer misericórdia. O texto diz isso. Só que o livro de Jonas também diz que o próprio Deus pode trazer graça. E o texto diz isso. Por que que o céu faz festa quando o pecador se arrepende e o profeta quer morrer? Porque Deus perdoa o ser humano. Então, as Sagradas Escrituras, ela me devolve o amor ao arquiteto da sala do trono. Eu sou cristão por causa das Escrituras. Eu amo as Escrituras, mano. Eu sei que eu tenho um legado para deixar para o meu filho. Sobretudo para o meu filho, Miguelzinho. O nome Miguel significa quem ousa ser maior que Deus. Então, quando eu vejo que eu tenho não apenas uma biografia, mas eu tenho uma vida toda de experiência com Jesus, eu só tenho força para o próximo passo. É isso, cara. Eu acredito que esse caminho gera redenção. E aí, é inevitável eu não voltar para a devolução de honra. Você conseguiu identificar o motivo dessa depressão repentina? Sim. São eventos privados. Ah, tá. São características particulares, pessoais. É aquilo que envolve a alma do homem. Mano, há muita gente que sorriu do seu lado, que não vai falar a dor que está vivendo, porque o outro é só simpático, não é empático. Não dá para compartilhar a vida com quem não tem cicatriz. Não dá para compartilhar a vida com quem está na Disney o tempo todo. Que tal, então, Deus te apresentar um mendigo que entende o que é dor? Recado foi dado. É? É. Mano, tu bota o que eu esqueci que eu estou no podcast? Bota. Bota. Parece que era o nosso papo de mesa, né? Bota. É o que mais acontece aqui do campo. Cara, mas eu estou sentindo muito Jesus aqui. Eu também, cara. Eu também. É. E eu quero só voltar a falar. Eu estou bem para caramba. Eu estou vendo um tempo de graça. Dá para ver isso. Mano, eu sou apaixonado por Jesus. Amo as sagradas escrituras. E o meu coração é... Eu sou uma criança, mano. Que era órfão. Mas agora eu fui abençoado com amor estorgui. Brother, eu vi meu filho nascer. É. Miguelzinho. Eu peguei ele no colo. Ele parou de chorar quando eu ouvi minha voz. Me apaixonei por minha esposa profundamente quando eu vi ela. Ela não gosta que eu... Por que eu falo isso? Miguelzinho nasceu com quase 5 quilos, cara. Então foi um... É um meninão, hein? Ele é. É um meninão. Ele é um príncipe, cara.